Saudações YouTube Fan Players, sejam muito mais o que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Ricardo Todd, pra você que não me conhece, muito prazer, e se esse está sendo seu primeiro vídeo, não esquece de clicar aí no botão de inscreva-se e deixar o seu like, que isso ajuda muito no engajamento aqui do canal, beleza galera? Galera, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o Pokémon TCG Live, que a gente teve um lançamento finalmente mundial pra poder estar jogando a beta do game, tá? É muito importante eu ressaltar aqui antes que a gente está falando ainda da versão beta do jogo, o que é a versão beta? A versão de teste, tá? Então isso significa que a versão tem muitos erros, tá? Por ser uma versão de teste, agora você vai poder testar ela sem precisar mais dos VPNs, né? Que eram aqueles acessos que a gente tinha de outros países, agora você não precisa, o que faz com que a sua internet fique melhor pra você conectar o jogo, né? Eu tava esperando esse lançamento mundial pra poder comentar sobre o jogo e tirar algumas dúvidas de vocês que querem jogar o Pokémon TCG Live, eu já postei algumas imagens, inclusive já fiz uma live lá na minha Twitch sobre o Pokémon TCG Live, Se você não viu, dá uma conferida aqui no canal que eu vou subir o voz dela pra você poder assistir as partes em que eu tiro essas dúvidas e jogo um pouquinho também do Pokémon TCG Live, beleza? Muito bem, senhores, esse vídeo aqui, inicialmente, eu vou deixar esse link, tá? Pra vocês na descrição, esse é o link de download oficial do Pokémon TCG Live, é diferente do Pokémon TCG Online, ele tem versão própria pra celular, o que é muito bom pra quem gosta de jogar no celular, agora você não precisa mais de meios alternativos, né? Pra você poder estar jogando no celular, você pode baixar diretamente da Play Store ou da Apple Store no seu celular tranquilamente, tá? É... Claro, o seu celular tem que ser compatível pra poder baixar, se caso aparecer que o seu celular não é compatível, não tem muito o que fazer, tá, galera? Você pode baixar aí de meios alternativos, como fazer no Pokémon TCG Online, só que aí é uma questão mais do seu celular do que do aplicativo em si, tá? Tem tanto a versão pra Windows quanto a versão pra Mac, tá? E aqui embaixo você pode ver os requisitos mínimos. O jogo em si, ele é bem leve, tá? Mas devido aos efeitos que tem, né, dos pokémons, as animações que tem no jogo, acaba que você precisa ter uma placa de vídeo pelo menos decente pra poder estar carregando o jogo, tá? Não é nada assim do tipo, preciso ter uma NVIDIA GeForce de 1070, sei lá, não importa, tá? Você pode ter uma placa de vídeo apenas pra jogar bem tranquilo, é bem leve o jogo, bem de boa. Mesma coisa no celular, também não é nada assim muito, muito pesado, né? Um Galaxy S7 já consegue botar bem legal o jogo, beleza? Bom, pra você fazer o download, é só clicar aqui, tá? Tem aqui em cima, nesse botão aqui, você consegue baixar. Depois que você baixou, é a mesma coisa do Pokémon TCG Online, você vai instalar ele no computador, tá? E aí, você vai logar no game, o game vai carregar, vai pedir pra você fazer o acesso ao game utilizando a sua conta da Pokémon. Mesma coisa do Pokémon TCG Online, você vai colocar ali a sua conta e a sua senha. Porém, se você é jogador do Pokémon TCG Online, essa parte é a mais importante desse vídeo, tá? Porque essa é a pergunta que mais me fazem nas redes sociais e também nas lives. Então, eu vou tirar essa dúvida de uma vez, tá? Quando você logo aparece esta mensagem aqui, perguntando se você quer migrar a sua conta do Pokémon TCG Online pro Pokémon TCG Live. Galera, no momento em que eu gravo esse vídeo, esse vídeo eu tô gravando ele no dia 16 de novembro de 2022, tá? Como eu falei, o vídeo, o jogo tá em beta, tá? Então, o jogo tá cheio de bug, você pode sim migrar a sua conta pro Pokémon TCG Live. Mas, muito importante, se você joga torneios na Limitless, aqui, se você joga Team Challenge, se você quer jogar torneios online, a maioria dos torneios online, eles ainda são no Pokémon TCG Online. Não migrem essa conta, pelo amor de Deus, não migrem, tá? Você que quer jogar torneios online, quer continuar fazendo, continuar ganhando as premiações dos torneios online, participando, não migrem, tá? O jogo, como eu falei, ele tá em fase beta, ele ainda não tem lançamento da versão final dele, tá? Enquanto o Pokémon TCG Online existir, o ideal é você não migrar, tá? Porque aí você consegue jogar sem se preocupar os torneios online. Muitas pessoas estão migrando a conta do online pro live e depois querem voltar. Uma vez que você migra, você não consegue voltar mais a conta. Porque na hora que você for logar no online, vai aparecer uma mensagem que sua conta não existe mais ali no banco de dados do Pokémon TCG Online. Ela só existe no live. Então, galera, não migra se você quer jogar torneio online, se você quer participar de torneios oficiais da Pokémon, né, que é Team Challenge, enfim. Não migra, tá? Ah, mas eu posso utilizar minha conta antiga pra jogar no live sem migrar? Pode. É só você clicar nessa mensagem escrita Don't Migrate. Toda vez que você logar no live, vai aparecer essa opção Don't Migrate, tá? É... de migrar. Você coloca Don't Migrate. Sempre Don't Migrate. Ou não migrar, tá? E aí você consegue jogar no live. Qual que é a diferença de você não migrar a conta pro live? Lá você vai poder jogar utilizando as cartas que você adquirir lá. As cartas que você tem no live, no online, elas não vão vir pro live. Porém, você ainda vai ter a conta lá no online. Não vai sair o banco de dados. Basicamente, você vai poder logar nos dois jogos. A diferença é que você só não vai poder utilizar as cartas do online no live. Quando você migrar, aí sim, as cartas que estavam no online, elas vêm pro live e juntam, entendeu? Então, tudo que você ganhar no live, vai continuar lá no live. Quando você migrar a conta do online, você só vai praticamente trazer aquilo que tinha no online pro live e vai migrar e vai virar uma conta só, entendeu? Então, eu acho que... Não recomendo você migrar a conta. Eu recomendo pra você ficar livre de qualquer problema. Crie uma conta secundária. É rápido, é fácil, cara. Pra você criar uma conta no site da Pokémon, é coisa simples. O próprio jogo já tem a opção ali de onde você pode criar uma conta nova. É bem tranquilo, tá? Então, eu recomendo você criar uma conta nova só pra você poder brincar no live, pra você se divertir. E depois, quando sair a versão final do live, aí você migra pro jogo. Beleza? Muito bem, galera. Agora, vamos passar pro game. Aqui, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que é o Pokémon TCG Live. Já tô com ele aberto aqui, tá? E explicar as novidades em relação ao game do Pokémon TCG Online, tá? Começando aqui pela tela inicial do game, tá? Essa aqui é a tela inicial. A gente tem aqui a opção do nosso avatar. Quando você começa o game, você pode criar esse avatar, tá? Sinceramente falando, eu meio que cago pra isso, tá? Essa conta que eu tô utilizando aqui no live, ela é uma conta secundária. Minha conta oficial ainda tá no online, tá? Aqui você tem as opções pra você poder personalizar o seu personagem. Com o rosto, o cabelo, a perna, tá? Aqui é a sua lista de amigos, tá? Nesse momento, eu não tenho nenhum amigo ainda, porque essa conta, como eu falei, ela é uma conta nova, tá? Mas você tem aqui a opção pra você poder adicionar esses amigos no Pokémon TCG Live, tá? Então é bem tranquilo. A mesma coisa do online. Você clicou, aparece o campo pra você inserir o nome da pessoa. Você insere, envia o convite. Mesma coisa do online, tá? Aqui, galera, no topo superior direito, a gente tem três opções aqui de moedas, tá? Começando pela moeda principal aqui, tá? Que é a moedinha que a gente já conhece. Essa aqui é a moedinha pra personalização de avatar, tá? Aqui, diferente do online, que você utilizava essa moeda pra você comprar booster, pra você comprar itens pro jogo. Aqui você só pode utilizar ela pra itens pro jogo, tá? Então, essa moedinha, ela perdeu bastante da força aqui dentro do game. Então, só pra você comprar acessórios pro seu personagem, pra você comprar sleeve, deck box pro seu baralho. Ou seja, itens do jogo, tá? Ela ficou uma moeda exclusiva pra itens do jogo, tá? Ao lado, a gente tem esses cristais. Esses cristais, eles praticamente funcionam como se fosse a moeda que a gente utilizava no online pra comprar booster, tá? Esses cristais, eles têm a função principal de comprar booster e comprar passes de batalha, tá? Eu já vou falar sobre o passe de batalha e a importância dele, também da dica sobre o passe de batalha, tá? Mas, ela é a moeda oficial. Das três moedas aqui do jogo, ela é a mais difícil de ser conseguida, tá? Pois, essa moeda, ela é a que compra praticamente tudo dentro do game, tá? Só um instantinho, galera. Telefone. Muito bem, senhores. Passamos aqui pra loja do jogo, então. Ó que legal, cara. A loja do Pokémon TCG Live, ela tem muitas novidades em relação à loja do Pokémon TCG Online, tá, galera? Eu peço desculpas, pessoal, porque eu tô... Estava faltando na rua aqui, então tá um barulho do caramba. Enfim, continuando aqui, galera, ó. Em relação ao Pokémon TCG Live, uma das maiores vantagens da loja é o número de coisas que você tem na loja, né? Eles vendem itens também, como combos, né? Que são pacotes, né? Que, de repente, por exemplo, baralha aqui o League Battle do Movie Max, que é um exemplo. Tem a coleção ultra-prêmio do Charizard. Tem, é... Aqueles itens de boxes que vocês, geralmente, não tinham no Pokémon TCG Online, e agora você tem disponível pra compra no Pokémon TCG Live. Claro que, como eu falei, essa é a moeda mais difícil pra você conseguir dentro do jogo, que são os cristais, tá? Mas, você consegue resgatando códigos, tá? Com os códigos e as cartas repetidas, você consegue esses cristais, tá? Além disso, tem outros combos de coleções antigas, que ficam salvos na database do game. Então, por exemplo, você que não pode jogar o live na época do beta em outros países, você tem acesso a pegar essas cartas. Então, pessoal que queria, por exemplo, o deck de pau que é promo, você consegue pegar a carta. Então, é bem tranquilo de você conseguir pegar esses kits, inclusive os kits dos anos passados, ó, 2019, que foi quando a beta saiu. Os primeiros, aqueles primeiros kits ali ainda, que eram os kits de teste, você ainda consegue pegar esses boosters. É muito legal, muito legal mesmo, tá? E também tem as expansões, né? Que são as coleções em si, você pode comprar os pacotes individuais, as promoções de pacote, que seriam três pacotes ao preço de dois, tá? E também os seis pacotes ao preço aí de cinco, cinco e um pouquinho, né? E tem os combos também, né? Que seriam as cartas promo, né? Pessoal, aquelas promos de triple pack, né? Você consegue comprar dessa forma também, tá? E pra você ver a galeria de cartas, você tem aqui a opção, ó, você pode ver a galeria de cartas da coleção, você consegue ver as cartas que tem dentro da coleção, quais que são as chances dela sair, né? Então, é bem tranquilo a visualização, isso aqui é igual ao Pokémon TCG Online. Você também tem a opção de comprar todas as coleções disponíveis aí pra venda, desde Espada e Escudo 1, você consegue comprar todas as coleções, incluindo as mini coleções, como é o caso da coleção de celebrações, a coleção também do Pokémon GO, tá? Que no Pokémon TCG Online você não conseguia comprar na loja essas coleções. Então agora você tem a opção de poder comprar essas coleções também, tá? Aqui é a moeda do game, tá? Que no caso, essas moedas aqui, eu nunca recomendo vocês comprarem isso, que são moedas para a personalização de avatar, também, sleeve deck box, tá? Isso aqui é uma opção bem inútil dentro do game, sendo sincero, mas pra quem gosta de cosmética e quer tunar ali o avatar, pode ser que seja uma opção bem viável também, tá? E aqui é o bom e velho resgate de códigos, que já vem aí com a opção de câmera também, pra você poder estar escaneando os códigos e poder estar recebendo aqui no live, beleza? No caso aqui não vai carregar a minha câmera, porque eu tô usando pra gravar agora, tá? Vamos à opção de baralhos, tá? Aqui eu tenho uma crítica, porque eu acho que essa opção de baralhos, eles tentaram deixar algo mais intuitivo, mas ficou feio ao meu ver, que já tava acostumado com aquela opção onde mostrava a visualização do deck completo, né? Então agora vai ficar um pouquinho mais difícil pra apresentar baralhos aqui, pra fazer gameplays, né? Mas eu vou gravar gameplay aqui também, normal, tá? E assim como no Pokémon TCG Online, você tem a opção de importar baralhos também, você pode importar aí da Nimitless os baralhos normalmente, tá? E você tem aqui as opções pra favoritar os baralhos, né? Antes você tinha ali um botão escrito favorito, agora você tem aqui a opção da estrelinha pra você estar favoritando, tá? Uma vantagem também é que você tem aqui, ao lado do baralho, você tem a opção de teste diferente do online, que também tem essa opção, mas era bem desatualizada ali, ainda com os baralhos de Black e White, as cartas de Black e White temáticas, né? Aqui eles deram uma melhorada na IA, ela ainda continua burra, sendo sincero, porque é mais pra teste mesmo, e você consegue jogar contra uma IA, por exemplo, que tem ali baralhos um pouco mais evoluídos, né? Um pouco mais enxutos, tem cartas Pokémon V, Vimax, então você consegue jogar um pouquinho melhor contra esses baralhos, mas não é nada do tipo meta, tá? Então, se você quiser jogar meta, você ainda tem que jogar ali no famoso PVP, né? O player versus player, tá? Uma outra vantagem em relação ao Pokémon TCG Online é que você consegue testar baralhos que você não tem as cartas. Então, por exemplo, eu quero jogar com o baralho de Kyurin, ó, eu não tenho as cartas do Kyurin, se você olhar aqui, você vê que as cartas estão todas em preto, tá? Mas, mesmo assim, eu consigo testar o baralho de Kyurin normalmente, mesmo sem a opção das cartas. Então, isso é muito bom pra você ver se a sua lista tá rodando legal, mesmo sem ter o deck na sua conta, tá? Isso aqui é uma opção que eu achei muito válida pra quem quer testar baralhos, tá? Falando sobre a criação de baralhos, já vou aproveitar que eu tô no Kyurin aqui, vocês devem estar vendo que tem esse símbolo aqui atrás mostrando que a carta tá... que eu não possuo a carta, tá? Uma das vantagens do Pokémon TCG Live perante ao Pokémon TCG Online é, sem dúvida nenhuma, o sistema de crafting, tá? O crafting nada mais é do que a opção de você poder criar cartas, tá? Ou seja, aquelas cartas que você não tem, automaticamente você consegue criá-las dentro do jogo. Porém, pra você criar essas cartas, você tem que usar essa terceira moeda aqui, que são os créditos, tá? Mas, Toad, como que eu consigo esses créditos? Pra você conseguir os créditos, você tem que, acima de qualquer coisa, ter mais do que quatro cópias de cada carta, tá? Diferente do Pokémon TCG Online, que você tinha um limite X, né? Era ilimitado as cópias de cartas que você podia ter no jogo. Aqui, você só pode ter quatro cópias de cada carta, tá? Então, a partir do momento em que você tira a quinta cópia da carta, ela se transforma em crédito. Ela não é mais uma carta em si. Ela vira crédito. Lógico que esses valores, eles são baseados ali em... em preços. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho esses valores, tá? Eu peguei aqui um Instagram pra mostrar pra vocês, tá? Mas, qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que aquelas cartas que eram muito caras de você conseguir no Pokémon TCG Online por conta aí de hype, de meta, agora elas vão ficar baratas. Então, você vai conseguir crédito suficiente pra criar aquela carta. Então, você não precisa ficar mais tendo que sofrer nas trocas pra pegar aquela carta. Tanto que, nesse jogo, nem troca tem mais, tá? É... E como que eu crafto essas cartas, tá? Pra craftar a carta, você vai clicar aqui na carta, você vai ver que aparece aqui a opção, né? Que você não tem a carta. E você pode, inclusive, craftar a carta de qualquer arte, incluindo a arte promo da carta, tá? Você consegue craftar normalmente. Só que pra cada arte, você tem um preço, né? Você vai clicar aqui no botão trocar. Então, por exemplo, aqui o Pauquia Vi em sua versão regular, se eu quiser craftar duas cartas dela, eu tenho que dar 1.500 créditos. Ou seja, duas cópias, né? Se eu quiser uma cópia só, é 750, tá? E, por exemplo, se eu quiser pegar o Pauquia Full Art, ele já é um pouquinho mais caro, ó. Ele já passa a ser uma cópia, 1.250, tá? Se eu quiser pegar, por exemplo, a versão secreta, deixa eu ir aqui na versão secreta, se eu quiser pegar a versão secreta, ela já é um pouquinho mais cara também, ó. Ela é 1.250, ela é o mesmo valor da versão Full Art. Então, varia muito do que você quer montar ali no seu deck. Esse sistema de craft foi um dos pontos mais positivos que a gente teve dentro do live, tá? Mas ele ainda tem uns problemas. Um dos maiores problemas, na minha opinião, é que você não tem a opção de você se livrar de cartas que você não quer, tá? Ou seja, você só consegue gerar crédito com cartas que você tem sobressalentes, né? Cartas que você tem acima de 4 cópias, tá? Então, é muito ruim, porque tem muitas cartas que não jogam, né? Como, por exemplo, aqui o Aerodact, vou usar de exemplo. Eu não quero essa cópia de Aerodact, mas eu não posso fazer nada com ela, porque eu não consigo me livrar daquilo que eu não queira. Seria lindo se eu tivesse essa opção de se livrar da carta, que nem acontece em outros jogos, como o Yu-Gi-Oh! Master Duel, como também no Hearthstone acontece isso, tá? Mas no Pokémon, infelizmente, a gente ainda não tem essa opção de poder se livrar de cartas que a gente quer. Seria ótimo, porque aí eu transformaria, por exemplo, esse Aerodact em 1.025 créditos, e aí esses 1.025 créditos já pegaria a carta que eu quero. Isso seria ótimo pro Matt, pra você poder jogar com baralhos que você não tem, pra você poder testar, tá? Então, pra mim, o maior ponto foi o crafting, tá? Aqui, ó, nessa opção, você pode personalizar o seu baralho, né? A sua deck box, o seu sleeve e a sua moeda. Essa aqui é a loja de itens pra sua deck box. Quando você loga no Pokémon TCG Live pela primeira vez, você ganha essas deck boxes aqui, todas de graça, tá? Então, só de você logar dentro do jogo, você já consegue essas deck boxes, tá? As outras deck boxes, você só consegue gastando essas moedinhas, que são moedinhas do jogo mesmo, como eu falei, pra Avatar. Toda temporada, você ganha... Eles mudam essa loja aqui, colocam sempre uma deck box especial, ó, comemorando alguma data, que nem essa aqui do Gengar, tá? Geralmente, a deck box, ela vem combinando com o sleeve também, ó, e com a moeda também. Geralmente, a moeda é de algum Pokémon fantasma, como é que é o caso do próprio Gengar, tá? Então, ó, se você visualizar, você vê o kit completo aí, e com alguma grana, né? Com a grana, você consegue tá pegando esse kit. E também você consegue essas moedas de recompensa na ladder, né? Por temporada, ó. Só de você ir jogando na modalidade escada, né? Que é a ladder. Você vai ganhando essas moedinhas de ir jogando, tá? Algumas moedas aqui eu trouxe do online, eu migrei do online, porque essa conta era de lá. Inclusive, essa daqui do Bidoof, eu migrei do online. Mas a maioria, ela tá disponível aqui pra venda, tá? Então, galera, é isso, tá? Você tem aqui as opções pra você craftar os treinadores também, tá? Não só os Z, não só os Pokémon. Você pode criar qualquer carta do jogo que você não tenha, você consegue criar, tá? Independente se ela tá disponível na sua loja aqui, na sua coleção ou não. Pra as cartas que não estão disponíveis na sua loja, elas aparecerem, você clica aqui na sua opção de filtro. Aqui tem, ó, não adquiridas e os formatos em si, as coleções também. Você pode fazer uma filtragem bem boa do que você quer pra você poder tá craftando, tá? Então, ó, aparece aqui todas as cartas que você não tem, ó, cópias. E aí você já pode craftar essa carta normalmente. Lembrando que pra isso você precisa de créditos, né? E aí entra aquela dica que eu falei pra vocês lá no início, tá? Eu recomendo aí você que tá vindo do Pokémon TCG Online, você comprar boosters da coleção celebrações, tá? Sempre dessa coleção. Vou mostrar aqui pra vocês. porque a coleção de celebrações ela é uma das coleções menores que tem dentro do Pokémon TCG atual. Elas são 24 cartas e a maioria dessas cartas são raras. Então, quando você tirar quatro cópias dessas cartas de celebrações, quando você abrir elas no live, tudo que você abrir no booster vai virar crédito automático. Então, você vai conseguir ali em torno de 80 mil créditos, você abrir ali 50, 60, ou até mesmo 100 boosters de celebrações, você vai conseguir uma quantidade muito grande de créditos aonde você pode criar praticamente todos os baralhos aí do formato de uma maneira rápida, né? Então, eu recomendo pra quem tiver interesse, beleza? E por último aqui, galera, vamos falar sobre o passe de batalha, tá? O passe de batalha nada mais é do que a escala versus, né? Ou seja, a nossa modalidade de escada diferente aqui da modalidade do Pokémon TCG Online, que a gente tem uma escada de três fases, né? Aqui a gente tem uma escada de níveis, tá? Então, aqui essa escada ela conta do nível 0 ao nível 50, tá? Mas, sendo sincero pra vocês, galera, o nosso foco principal vai ser sempre só até o nível 8, tá? Porque do nível 8 pra frente ali, até o nível 9, na verdade, né? Porque do nível 10 pra frente, geralmente são cartas que você não precisa muito, tá? Mas, o mais importante, geralmente, ele tá aí do nível 1 ao nível 8, tá? Geralmente, tá? E aí, o que que acontece? Quando você entra no Pokémon TCG Live, você tem aqui o nível básico, tá? Como modalidade de escada e o nível premium, ele vem cadeado, tá? Você não consegue resgatar as recompensas do nível premium. Como que você resgata essas recompensas? Essas recompensas, você resgata só de ir jogando mesmo, tá? Jogando aqui o PVP, você joga, jogando as partidas casuais ou partidas ranqueadas, você consegue ali, é, ganhar pontos, né? Que são essas moedinhas, né? Essas fichas aqui. E você consegue ir desbloqueando níveis. Tá até aqui, eu tô no nível 3 nesse exato momento. Aí, a cada mil dessas moedinhas, você consegue desbloquear um nível aqui, tá? Também tem a opção pra você comprar esse nível desbloqueado direto, só que você utiliza os cristais, tá? E aí, você consegue desbloquear o nível, certo? E aí, você vai jogando, né? E vai conseguindo desbloquear esses níveis. Porém, a gente tem o passe premium, né? Como tá aqui embaixo. E diferente do nome, você não precisa, é... você não precisa de moeda real, né? De dinheiro real pra você comprar esse passe, tá? Eu não consigo mostrar ele aqui pra vocês agora porque eu já comprei, mas o passe premium, ele custa 600 cristais desse, tá? Pode parecer caro vindo do que eu disse que é difícil conseguir, mas é bem fácil porque com as missões você vai ganhando cristais também, ó. Se vocês olharem aqui, você ganha 60 cristais pra cada missão que você... pra cada missão que você faz, tá? Então, essas missões elas acontecem de 12 em 12 horas. Então, você consegue fazer 4 missões por dia, tá? E consegue ir farmando esses cristais de uma maneira rápida, tá? E você desbloqueando esse passe premium que você vai comprar, eu recomendo fortemente que vocês comprem esses passes. Chegando a um nível 8, você praticamente já recuperou mais da metade ou até tudo das gemas que você investiu pra comprar o passe. Então, recomendo, tá? Todos esses passes eles têm duração de 9 semanas, então, depois de 9 semanas eles resetam, mas aí você já... A leader também reseta, você consegue pegar outros itens, né? Até lá já vai ter coleções novas também. Então, vale muito a pena, tá? E o ponto principal de valer a pena de você resgatar esses passes é porque eles te dão decks completos, né? Então, que nem esse mês eles estão dando um deck do Lugia e já vem 2-2. Pra quem joga no Pokémon TCG Online sabe que nesse momento a Lugia Vistar é uma das cartas mais caras do Pokémon TCG Online. Ela tá em torno de 50 packs, 40 packs, tá? Então, você ter acesso a esse baralho de graça só de logar no jogo já é surreal, cara. E vem praticamente metade do deck completo de graça, tá? Você vem com linha de Bibarel, vem com os Archeops, já vem com cartas de relevância como Pesquisa, Marine, Ordem da Chefia. Então, vem já os sets completos de itens também como Bola Rápida, Incenso, tá? Então, cara, é uma puta mão na roda pra quem tá começando agora. Fora que vem também 1.250 créditos aí pra você poder craftar as cartas restantes do baralho. Então, vale bastante a pena, tá? Você jogar aqui nessa Ladder do Live, tá? E se você compra o passe premium além do deck do Lugia, você também ganha o deck do Regidrago, tá? Então, vale bastante a pena o que vem. Além de vir o sleeve também do Lugia, vem ali mais 1.500 créditos pra você craftar mais cartas e também vem o baralho do Regidrago aqui meio que semi-completo que vem com Crobat, inclusive, que é carta-chave também, Dragonite pro Regidrago poder copiar e à medida que você vai passando a Ladder, você vai desbloqueando recompensas pra completar esses dois baralhos ao mesmo tempo. Então, você já começa em grande nível aqui, tá? Eu recomendo bastante. Outra opção legal aqui é a opção de você poder trocar as missões. Então, por exemplo, se você não tiver a opção de... Às vezes você... Aparece uma missão que você não tem como completar porque tá pedindo um tipo específico de baralho e você não tem, você pode clicar aqui na missão e automaticamente você troca. Aqui tem um botãozinho aqui, ó, que ele troca a missão pra você. Então, isso ajuda bastante também a você achar uma missão que fique de acordo com o que você tem ali naquele momento do seu jogo, tá? Aqui, galera, pra gente finalizar, a gente tem aqui a escala, tá? Que é a escala ranqueada. Diferente do Pokémon TCG Online que não tinha ranked, agora a gente tem a opção de ranked, tá? E os pontos de ranqueada eles contam aqui, tá? Com o símbolo aqui desse troféuzinho, tá? O que que acontece? É uma modalidade de escada quando você começa, você vai começar na Liga Jovem, né? Que é na Liga Rápida que é... Você vai enfrentar pessoas ali que tem quase a mesma quantidade de pontos que você tem. Às vezes você enfrenta uma pessoa de uma outra liga, mas isso eu acredito que eles devem consertar com o tempo porque isso é meio que um bug, sendo sincero, é meio que um bug do jogo em si, tá? Você também ganha recompensas por jogar essas ligas, então, por exemplo, você ganha 500 créditos de uma moeda ou depois de jogo... Depois de avançar de Liga, você ganha outra recompensa que são roupas pro seu usuário. Depois que você avança pra outra Liga aqui, que é a Grande Liga, você ganha mais recompensas de roupa, tá? Essas recompensas geralmente são mais leves, mas à medida que você vai subindo na Liga, vai ganhando partidas, você ganha recompensas aqui até chegar à última Liga, que é a Liga do Arceus, né? A Liga Mestra, tá? Tá aqui. Essa aqui é a... Esse presente aqui é o que mais vale porque é o que é... Basicamente, esse item aumenta a chance de você tirar ultra rara dos boosters, então vale muito a pena pra você estar jogando, tá? Mas claro, isso vai um tempão, né? Pra você chegar ali nesse score aqui, né? Você tem que ter ali em torno de 2.600 pra você chegar na Liga Mestre, tá? Isso vai um tempo, cada vitória aí dá em torno de 20 pontos, então até você chegar a 200 demora um pouquinho, tá? Essa modalidade de escada, ela também vai trocando a medida aí de um tempo, tá? Então ela geralmente ela dura 4 semanas a 1 mês aí, depois que você terminou essa modalidade de escada você ganha umas recompensas dependendo de onde você chegar, que são recompensas de cristais, itens, varia muito também, quanto mais longe você for na modalidade de escada mais itens você ganha, beleza? Além disso, tem também o modo casual pra quem quiser só testar deck e apenas nesse modo você tem a opção de jogar com baralhas no formato expandido, então você que jogava ali com black white, tem cartas de black white, esse aqui é o único lugar que você pode jogar com as cartas expandidas, tá? Ainda não tem a leader no modo expandido e também não é possível, não temos aí muitas pessoas jogando nesse modo, tá? Porque como o nome já diz, é beta, beleza? Bom, então é isso galera, eu acho que eu consegui explicar tudo sobre o jogo, ficou um vídeo grande porque é um guia bem completo sobre Pokémon TCG Live, eu vou deixar os links aí na descrição, tá? E fazendo, recapitulando aqui, vou mostrar o Instagram pra vocês, tá? Esse Instagram aqui é o Instagram do meu amigo Songfue, lembrando que não tem, não tô fazendo divulgação pra loja, mas como ele fez aqui umas imagens legais, só pra gente recapitular então, tá? Então você tem a opção do Pokémon TCG Live pra você baixar pra celular e também pra PC, tá? Se você for migrar, como eu tinha dito lá, a migração é definitiva, então uma vez que você migrar, você não pode mais utilizar a sua conta online, então realmente, pensem bem, se você quiser julgar no live com a sua conta, é possível, mas não migra, toda vez que você logar, vai perguntar se você quer migrar, então você coloca pra não migrar, beleza? Também aqui, é possível, aqui é o que eu tava falando, se você quer julgar torneios no Team Challenge e também torneios lá na plataforma da Limitless, eu recomendo vocês não migrarem a conta, porque como eu falei, o jogo, ele tá cheio de bugs, então a semana acontece que semana em semana a galera sempre descobre um bug novo e reporta também e atualizações, tá? E enquanto Pokémon TCG Online existir, você não tem por que migrar a sua conta completa pro live, tá? Aqui é a questão dos valores das cartas que eu falei, né? Então eu recomendo vocês pegarem as ultra raras que são mais baratas no Pokémon TCG Online ali, pra quando você migrar pro live e sair a quinta cópia, você transformar essa quinta cópia em crédito pra você tá craftando cartas como eu tinha explicado ali na parte de crafting, tá? E aqui os valores, ó, pra quem tiver interesse em saber os valores dos produtos selados, lembrando que você tem o limite de passar produtos selados pro live e todos esses produtos selados que você passar pro live eles viram créditos, ou seja, aquelas gemas que eu tinha falado que são difíceis de conseguir no game, tá? Então a ideia principal da gente é farmar aí 125 packs aí de coleções que geralmente são baratas, né? Por exemplo, voltagem vívida, as celebrações, Pokémon GO, celebrações agora tá um pouco escassa porque o pessoal percebeu esse esquema de farming, então começou a comprar todos os códigos aí das lojas, mas geralmente essas coleções que ficam encalhadas são as que são mais fáceis pra você farmar itens pra passar pro live, tá? e aqui as informações pra quem quiser seguir FUETCG, vou deixar o link aí na descrição, ele é um cara muito gente fina que faz aí produtos de Pokémon TCG também, lembrando que não tem patrocínio nenhum aqui, só porque as imagens deles estão muito boas e eu quis colocar, e se você quiser produtos de Pokémon TCG, não esquece de passar na loja parceira aqui do canal que é a Zort Games também, utiliza o meu cupom TOD aí você consegue 5% de desconto nas suas compras, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui amigos, um forte abraço pra vocês, valeu, falou e a gente se fala no próximo vídeo, fechou? Fui!